Chama-se Sara Santos. Ainda agora chegou às passereles e já tem motivos para continuar a dar mais passos na moda nacional. A jovem designer estreou-se este ano com um desfile na plataforma Sangue Novo da Moda Lisboa e entrou com o pé direito ao vencer o primeiro prémio de melhor coleção. Eu estava a desenvolver um projeto no âmbito do mestrado na ESAD, de vestuário masculino e estávamos a desenvolver para o último módulo uma coleção contemporânea e foi um tema que eu me identifiquei logo bastante e achei que o projeto estava bastante interessante para ser apresentado e para não passar só do papel. Então, quis lançar-me e comecei a inscrever-me na Sangue Novo e foi selecionada e pronto, surgeu a oportunidade assim. A coleção de homem é inspirada na subcultura moda dos anos 60. Cada peça é um condutor de mensagens. Todos os coordenados têm uma identidade vincada. Coordenados que contam uma história social de uma época e que captaram a atenção do júri do concurso. As pessoas ficaram super contentes com o resultado final, principalmente com os capacetes. Ninguém estava à espera, porque tinha muito a ver com o conceito. Depois surgiram muitas oportunidades como fazer editoriais. Se calhar as peças não são tão comerciais, por isso se calhar a coleção vai um bocado mais por aí. Fazer editoriais e explorar mais visualmente a coleção. Mas penso que foi isso. Até teve uma boa adesão. Depois de terminar o mestrado em design de moda, a criadora pretende investir em sonhos que já têm desenhados na mente. A criação de uma marca de vestuário e de calçado. Para me sentir mais à vontade, se calhar lançar-me como marca própria, se calhar desenvolver uma marca de calçado. Porque já que sou da terra de São João da Madeira, terra do calçado, se calhar também pode ir um bocadinho por aí. Planos de futuro, mas para já a estilista prepara-se para arrumar à Domus Academy, em Milão. Um dos prémios da vitória na plataforma Sangue Novo. Surgiu a oportunidade de desenvolverem uma parceria com a Moda Lisboa e patrocinarem uma bolsa de estudo e o curso em Milão. E eu ganho essa oportunidade de estudar em Itália, numa das melhores universidades. E fiquei super feliz, claro, não estava nada à espera. Uma jovem aposta da moda nacional que ainda mal pisou as passarelas portuguesas e já deu provas de criatividade. E aí E aí Obrigada.